Você já ouviu falar no uso da antiguidade como propaganda política? Essa evocação ao passado foi feita por nomes como Mussolini, Hitler, Saddam Hussein e é uma estratégia que continua a ser usada hoje. Ficou interessado? Então vem com a gente! Oi gente, meu nome é Ana Beatriz, eu sou historiadora e esse é o canal Coo História. E o tema do vídeo de hoje é sobre o uso da antiguidade. Mas afinal, o que é o uso político desse passado que a gente falou no início do vídeo? O que isso significa? Como o nome já diz, é a utilização do passado para fins políticos, como forma de propaganda política e de legitimação do poder. Isso acontece, por exemplo, quando se usa acontecimentos históricos ou personagens como forma de justificar ações, pensamentos, escolhas e agendas políticas do presente. O tema tem ganhado visibilidade e se tornado objeto de estudo acadêmico nas últimas décadas, principalmente a partir da segunda metade do século XX. E é interessante considerar que essa é uma área de estudo que não se estrutura necessariamente a partir de uma disciplina específica, exatamente porque ela atravessa diferentes temporalidades e perspectivas de abordagem que podem ser estudadas por diversas áreas, como a história, a sociologia, a filosofia, a antropologia, a psicologia e etc. A ampliação e desenvolvimento desses estudos tem possibilitado uma análise mais crítica sobre essa narrativa pública do passado. E como a gente já sabe aqui, esse recorrer ao passado nunca é feito de forma neutra, podendo ser utilizado tanto para a reafirmação de princípios democráticos, como para a defesa de elementos ditatoriais. A relação com o presente é uma das principais características dos usos políticos do passado, sendo mobilizado sempre uma reutilização do passado que assume sempre um caráter pragmático e instrumental. Por isso, vale pensar, por que tornar o passado presente? Quais são os interesses que mobilizam isso? E para isso é necessário conhecer a história. Nesse sentido, eu queria citar o que diz o historiador francês Fustel de Colanges. A história é muito estudada em nossos dias, mas parece-me que, na verdade, as pessoas se servem mais dela do que a estudam. Da mesma forma, todos os partidos invocam a história em proveito próprio, chamam-na em seu auxílio, fazem dela um instrumento ou uma arma. Talvez fosse sensato começar por conhecê-la. Observem nossos jornais, órgãos das diferentes opiniões que nos dividem. A história enche metade das colunas e, para apoiar suas próprias teorias, todas citam a história com uma segurança inabalável, como se ela pudesse sustentar as doutrinas mais contraditórias. Para entender melhor como esse uso da Antiguidade se constrói, a gente precisa citar alguns exemplos que aconteceram ao longo da história. Mas, antes, eu queria te perguntar se você está curtindo esse vídeo. Se sim, deixe o seu like aí embaixo. E, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e assina o sininho de notificações para ficar por dentro de tudo que a gente posta por aqui. O primeiro exemplo, então, é o do fascismo na Itália. Nascido um movimento antipartidário de cunho nacionalista e libertário, o fascismo, durante o seu desenvolvimento, absorveu diversas ideologias e mitos. Institucionalizando o passado e condicionando o presente a ordens imutáveis. É assim que Benito Mussolini, um dos fundadores do fascismo, consolidando e sintetizando o conceito de Romanità, nega o feitinho moderno das suas ações em prol de uma glória anterior nunca interrompida. Então, ele evoca esse passado e constrói essa noção de herdeiros do Império Romano. Foram exaltados os valores e símbolos romanos antigos, destacando a ordem e a disciplina e reescrevendo a história nos seus próprios moldes. Um esforço ideológico que também se traduziu na monumentalização do espaço urbano. Para Benito Mussolini, a arqueologia era aquela que tinha oportunidade de trazer de volta à luz as provas que atestavam a grandeza de Roma. Desta forma, o novo Império Italiano foi glorificado por meio das imagens e narrativas do antigo Império Romano, e Mussolini vinculado à figura do grande imperador Augusto. A própria palavra fascismo provém de faces, um punhado de varetas carregado por oficiais romanos como sinal de sua posição, e ela foi usada pelos fascistas precisamente devido a essas associações com o poder antigo. Assim, entre os anos de 1925 e 1940, grande parte dos monumentos da Roma Clássica foram ressuscitados. Durante esses anos, dominaram também as demolições no centro da cidade. Destaque-se da abertura da Via do Foro Imperial, avenida construída como ligação do Coliseu à Praça Veneza, com o principal objetivo de preparar o centro da cidade para os desfiles e marchas militares. Tudo ao redor do Capitólio, Coliseu, Foro de Trajano, Foro de Augusto, Foro de César e Arco de Constantino desapareceu frente ao método de destruição e resgate da campanha, que selecionava o que deveria ou não ser salvaguardado. Nesse sentido, não dá pra deixar de citar um famoso discurso proferido por Mussolini, que eu particularmente acho impressionantemente louco. significa celebrar o nosso tipo de civilização, significa exaltar a nossa história e a nossa raça, significa apoiar-se firmemente no passado para se projetar melhor no futuro. Roma e Itália são dois termos inseparáveis. Sonhamos a Itália romana, ou seja, sábia e forte, disciplinada e imperial. Muito do que foi o espírito imortal de Roma renasce no fascismo. O Lictor é romano, a nossa organização de combate é romana, o nosso orgulho e a nossa coragem são romanos. Civis Romanos Sum. Durante a graduação eu fiz um artigo falando sobre essa evocação de Mussolini ao Império Romano e Augusto, relacionando com o conceito de Prínceps, usado por Tácito. Se você tiver interesse, eu vou deixar na descrição do vídeo, nas bibliografias sugeridas pra você conhecer. Inspirado por Mussolini, o segundo exemplo é observado no nazismo com Hitler. Em maio de 1938, próximo ao início da Segunda Guerra Mundial, Hitler visitou Roma. Visitando a capital italiana transformada com ruínas recuperadas em evidência, o Führer alemão ficou impressionado. Para Hitler, as ruínas do passado apontavam para uma versão idealizada da história, o que se esperava emular em seu império, que chamava de Terceiro Reich. Os imponentes desfiles nazistas em Nuremberg sugeriam que o Reich duraria tanto quanto o Império Romano. Dentro deste entendimento, vale destacar que o líder nazista com frequência expressava seu ódio à arquitetura e à arte moderna. Chamando-a de arte degenerada, declarava seu apreço pela arquitetura clássica da Roma Antiga. Buscou assim disseminar o estilo arquitetônico clássico em Berlim. Outro exemplo que vale ser citado é o estudo das apropriações da Antiguidade no regime de Vichy na França. O regime de Vichy na França justificou a dominação alemã e o colaboracionismo francês com a Alemanha na Segunda Guerra Mundial, a partir do referencial do passado gaulês, romano e galo-romano. Da mesma forma como nos regimes mencionados anteriormente, são mobilizadas as noções de herança e legado para explicar como se constituem os mitos fundadores, os quais perpetuam valores e imagens da vida nacional com o objetivo de criar e moldar as identidades através do uso da ideia de permanência. É possível tratar o caso francês a partir do nascimento do mito heróico de Vercingetorius, na escrita da história francesa, que está atrelado às memórias construídas durante a elaboração da identidade nacional. Assim, a imagem de Vercingetorius, que se rende diante de César, mas sem ser humilhado, poderia preservar para os franceses algo essencial, a honra da França vencida. A mesma referência ao mito do herói gaulês derrotado, mas não humilhado, já havia sido evocado no século XIX, nas invasões prussiano e cossaca e também na derrota francesa na Primeira Guerra Mundial. Por último, destacamos os empenhos de Saddam Hussein na reconstrução das glórias da antiga Babilônia. Tendo governado o Iraque entre 1979 e 2003, Saddam Hussein tinha como um dos seus objetivos se ligar ao passado da Mesopotâmia para fins de propaganda, apresentando-se por vezes como sucessor de Hammurabi, Nabucodonosor e outros soberanos mesopotâmicos. Era um culto à supremacia iraquiana com ele à frente. As questões políticas acabaram então por se misturar com os interesses turísticos e Babilônia passou a ser um local de manifestação do poder. Fascinado pela cidade da Babilônia, o ditador iraquiano decidiu reconstruí-la no topo das antigas ruínas, gastando mais de 5 milhões de dólares no auge da guerra do Iraque contra o Irã. Inspirado na busca pela grandeza do passado, a surpreendente vista da nova construção não era coincidência. A intenção era que os visitantes olhassem para as ruínas da Babilônia e se dessem conta de que estavam diante de um grande líder cujo legado duraria por milênios. Provocando críticas da comunidade arqueológica internacional e sendo acusado de transformar a Babilônia em uma Disneylândia para um déspota, Saddam Hussein construiu também um anacrônico teatro de estilo romano e cunhou um conjunto de moedas que tinha a intenção de mostrar as características icônicas da Babilônia. A exemplo dos antigos reis da Babilônia eternizou seu nome em tijolos da reconstrução. No reinado do vitorioso Saddam Hussein, presidente da república, que Deus o mantenha, o guardião do grande Iraque, renovador de seu renascimento e construtor de sua civilização. A reconstrução da cidade da Babilônia foi realizada em 1987. E aí, será que você consegue identificar algum outro exemplo de uso do passado na história? E atualmente, será que você consegue identificar essa estratégia política de validação de pensamentos e ações? Fica aí a reflexão e o convite para você deixar nos comentários a sua opinião sobre o assunto. Se ainda não curtiu, curte esse vídeo, divulga para os amigos, porque a história antiga tem muita história para contar e você já sabe. E até a próxima. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho